Aí eu dei uma martelada no dedo, tá um caramba. É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paulão Funileiro, diretamente de Franca, interior do estado de São Paulo. Vídeo do Zé do Caixão, pessoal, tava aí já faz um tempinho que a gente não põe e tem vídeo que não acaba mais, tem muita coisa. Todos os carros tem muito vídeo pra colocar, infelizmente a Marte você não consegue colocar, daria pra pôr até dois vídeos por dia, tá pessoal? Mas a edição, vocês não fazem ideia da dificuldade que é, o tempo que se leva só pra organizar os vídeos, tá? Dividir quem tá fazendo o que e qual carro que é, porque às vezes a gente tá mexendo em três carros de uma vez só, tá certo? Espero que vocês curtam o vídeo aí, se curtiu o vídeo tem que fazer, Zé. Tem que vir aqui embaixo, deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo e não esquece de deixar o like e seguir a gente lá no Instagram pra não perder as novidades do canal. E não esquece, hein, galera? Mão na lata! Mão na lata! Tchau, tchau. 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 Entendeu? Ah, você faz... Não, mas essa viradinha você vai tirar Entendeu? Ela vai ser cortada aqui, ó Você vai manter a original Também pode ser cortada aqui Só que aí você pode perder a distância aqui, ó Não, é Aí é mais extoso Entendeu? Deixar um palmo chato aqui Entendeu? Deixar um palmo chato Mas eu tenho deixar um palmo chato Deixar um palmo chato Deixar um palmo chato aqui 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 Vamos lá. Vamos lá. E aí você ia falar? Não, era isso mesmo. Então, aqui dentro, você aplica o waspine, depois vai o epóxio. Tá? Aqui, se quiser, você aplica um pouquinho, de um lugar, pode ficar aqui dentro, assim, ó, vamos lá pra dentro. Antes de soldar? É. Vamos fechar. Fechar. Eu droguei com o revólver, bem, não vai ter ótimo. Porque aqui, já protegeu bastante. É, só acabou de jogar. É, só acabou de jogar. Já não tá bem, não, assim. Não, não tá mais com o revólver, assim. Já tá bom. Eu acho que aqui deu aquela ferruz, por causa da saída. Deve ter que pegar a parede. Mas aí, ó, qualquer coisa. Aqui é um fulho. Aqui é coisa também. Mas aqui, de qualquer forma, depois, pode ser o que a gente vai jogar. Pra ser o que a gente vai jogar. Só que eu vou comprar, as que tem lá, depois. Porque aqui, ó. Depois de ficar pronto, né? Depois de ficar pronto, tem acesso pra ele. É. Aqui, ó, aqui. Aqui, a gente tem que fazer um recurso aqui, ó. Que vai um fulho segurando. Ah. Vai ser aqueles três pontos. Três pontos. Não vai ser assim, não vai ser mais rápido. É. Aí, aqui, pra fazer um encaixezinho, entendeu? Uhum. Pra gente, praticamente, cortar o fulho. E fazer um encaixinho, para a fulho segurando a fulho. E para a fulho segurando. O cinto já tá aí? Tá. 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 E aí, a gente vai fazer um cinto direito. Essa vai ser a única adaptação que ele vai fazer. E aí, o cinto já tá aí. E aqui... Já não tô confiando. Aqui, porque eu não vou parar a fulho de volta. Não pode ser bota. Não. Não, só que. Não vai ficar. Não. Ah, não. Não tem. Não tem porta. Não tem porta. Não tem porta. Abre ela, precisa da porta ali, e eu vou acabar com outra coisa. Solta a portinha, vem e solta em volta. Solta a porta, tem uma faça. Quando a faça tem uma porta, vem e solta em volta. Aí, tem que arrumar a porta, e no cinto já tem a porta, e dá certo pra cima. Uhum. E aí, tem que arrumar a porta. E aí, tem que arrumar a porta, 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 e Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E se vocês curtiram esse vídeo tem que fazer, Zé Tem que vir aqui embaixo, deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo e não esquece de deixar o like e seguir a gente lá no Instagram pra não perder as novidades do canal. E não esquece, hein, galera. E aí